Se liga aí galera do som pesado e boa cerveja! Saúde! Vídeo 10 News! Venom Inc. cancela shows no Brasil. A banda inglesa de metal extremo Venom Inc. teve suas apresentações no Brasil canceladas. Os caras seriam headliners dos festivais Armageddon Metal Fest aqui em Joinville, Mosh Metal Fest e Hell Horizont Mosh Fest. Tanto o Armageddon, daqui de Parti de Joinville como já disse, como os outros foram adiados para 2023. O motivo alegado pela produção dos eventos é que a banda não se vacinou. Fato que o próprio Venom Inc. negou e afirmou ter todos os documentos comprobatórios. Uma verdadeira pena. Mosh Metal Meeting em Pomerode. Este vai rolar! É o festival de música extrema que vai acontecer conforme previsto anteriormente. Digo isso devido a alguns cancelamentos que andaram acontecendo ultimamente. Como o que eu acabei de citar e também o do Megadeth no Rock in Rio. Mas voltando, o Mosh Metal Meeting leva para a vizinha Pomerode, Belfgore, Crisium, Neurocals, Crypta, além de Paradise, Inflames e Zumbi Cookbook. Opa! O evento rola no dia 28 de maio. E aí, já se inscreveu no nosso canal no Som Pesado e Boa Cerveja no YouTube? Vai lá, clica no sino e confira as news todas as semanas. E claro, dá aquela curtida nos vídeos para ajudar e deixe o seu comentário. Em breve, um novo episódio de Os Clássicos. Até a próxima! Saúde!